Você não tinha que estar em repouso, não? Cansei de descansar. A dor passou e agora só tô mancando um pouquinho. Eu nem precisei de bengala. Nada como ser jovem. Vai me dizer que você já sente saudades da juventude? Claro que sim. Ao 19 eu tinha saudade dos 18. Meu pai escutava um programa na rádio chamado Saudade Não Tem Idade. Eu era pequeno, eu me lembro. Eu escutava as músicas com Francisco Alves, Dalva de Oliveira, Orlando Silva. Sabe, me dava uma saudade incrível de um tempo que eu não tinha vivido. Vocês estão entendendo? Como é que pode? Sensibilidade de artista. Desculpe, Sérgio. Você tá de volta pro hotel ou você tá aqui só passeando? Tô de volta. Mas não por muito tempo, eu já tô procurando apartamento. Acabou de vez com o casamento? De vez e tarde. Mas antes de me mudar, eu tô pensando em fazer uma viagem direto pra Barcelona, Vidinha. Que maravilha. Depois Roma, Paris, Londres. Quem sabe a gente não se encontre por lá. Quem sabe não vamos juntos. Não tínhamos pensado nisso antes. Aí ia ser um sonho, não é? Pra você ir numa viagem à Europa, conhecer todos os lugares que você conhece. Aí era juntar a fome com a vontade de comer. Vamos falar sobre isso ainda, hein? Desculpe interromper o recreio aqui, mas disse, você tem que substituir a Leila no telefone. Já está no seu horário. Desculpe, seu Rafael. Tudo bem que você vai ficar pouco tempo aqui com a gente como telefonista, mas enquanto você estiver aqui, tem que cumprir com as suas obrigações. Não, claro. Eu já tô indo. Você vai sair do hotel? Menina, eu vou desfilar. Consegui. Que bom. Você vai dar um show, eu tenho certeza. Ai, Deus te ouça. Deus te ouça. Beleza não vai lhe faltar. Eu só espero que como modelo você seja mais dedicada no que você é, a ser telefonista, não é? Mas vai lá, vai lá que a Leila já está meia hora no seu lugar, não é? Tá. Tchau. Tchau. Dá licença. Bom, Sérgio, eu ainda não me desculpei. Com você. Desculpa, mas por quê? Porque eu fui a causadora dessa sua nova separação, né? Não, a causadora da minha separação foi a Heloísa. Você foi apenas mais um pretexto pra aquele show habitual que ela tá acostumada a fazer, que agora já tem contorno de assassinato, não é? Agora pra mim chega. Não tem mais volta. Eu tenho que conversar com a Helena. Eu acho que a Heloísa precisa ser internada pra tratamento. Pro bem dela e pro bem de quem estiver perto dela. É isso. Bom, vou dar uma caminhada. Quer comigo? Só se for bem devagarinho. Se for bem, eu tomo uma água de coco. Eu tenho que passar na rede de vôlei e falar com o pessoal que eu não vejo há um tempão. Amei, né? Com esse tempo feio que eu ando fazendo. Mas agora é primavera. Salve ela. Vamos? Vamos. Peraí. O ciúme da filha, Rafael? O ciúme não é a palavra. Eu tô preocupado mesmo. Não vejo a hora que eu vi ela entrando num avião pra ficar uns tempos longe daqui. Cristina, a Rebeca mandou um postal. Vem ver. Olha o hotel que eles estão. Chiquérrimo, né? E o que ela diz aí? Amigas do lobby. Buenos Aires é uma cidade linda e charmosa. Fran diz que ela tem qualquer coisa de Paris. Como eu não conheço Paris, acredito nele. Temos passado dias e noites maravilhosos. Noites mais do que dias. Um beijo em todas vocês, Beca. O Fran manda lembranças. Fran? Quem que é a Fran? A Fran. É como ela chamou a Fran, eu não sabia. Meu Deus, como o romance evoluiu. Coisas do tango. Quando ele chegar, ele vai pedir o divórcio. Isso, cara. Você não tem nada que comentar, minha vida, nem meus problemas pessoais com a Marta, nem com o Onofre. Aliás, não tem o que falar da minha vida na frente de ninguém. Fui mal, mãezinha, mas o papo da tia Mata tava um saco. Depois, olha, foi bom. Te dei uns toques, você vai se preparando. Mas eu já estou preparada há muito tempo. Aliás, tem uma coisa que você não sabe, que você precisa saber. É que eu mesma já pensei em me separar muitas vezes do seu pai. É que esse meu lado puritano, conservador, tem adiado essa solução. É isso? Qual foi a graça? O que eu falei de tão engraçado? Mãe, você sabe como é que a Rebeca chama o papai? Como é que a Rebeca chama o seu pai? Para. Fran. Para, mãe. Fran, Fran, mãe. É diafânio. Chega, não quero saber dessas bobagens. Que coisa. Ai, desculpa.